O Vazio de Pai É preenchido por uma avó, por uma tia, uma irmã mais velha, uma vizinha, amiga da família, a madrasta, mas o vazio de Deus, ninguém pode preencher. Aí o homem tenta preencher, é com cigarro, é com maconha, é com crack, é com sexo, é com a vida devassa, é adquirindo coisas. De maneira inconsciente, é uma busca translocada do ser e ele só se completa em Deus. Só quando o ser humano busca e tem comunhão com Deus é que ele tem o sentido de completude.